A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso é uma coisa que é mais em aberto ainda Porque o registro do passado é uma coisa mais ou menos Já feita, encerrada, como eu estava dizendo Já está ali Os registros estão aí, os acervos estão aí A memória está aí E a gente pode se referir ao passado da festa Com essa segurança de uma coisa que já se deu Uma coisa que já está aí Uma coisa que a gente já tem O seu resultado O presente é, como eu disse É o que a gente está vivendo agora Nos últimos anos Todos nós estamos vivendo o presente da festa junina O futuro dela É uma coisa aberta Eu acho que hoje o que nós estamos plantando Aquilo que nós estamos semeando É um pé de esperança De como serão os nossos São João do futuro Gil, com a sua imensa modéstia Diz, está em aberto Está muito mais do que em aberto Porque de 15 ou 20 anos para cá A transformação foi tão grande Que se ela continuar nesta mesma aceleração É capaz de daqui a 20 anos Ser uma marca simbólica no calendário Será que com a ausência de dominguinhos Nós vamos deixar que isso se apague por completo Já porque não tem mais um representante de Luiz Gonzaga Nesta terra que foi feita por Augusto Regis Os melhores São João Da motivação da Feira do Porto E eu participei muitas vezes Será que a lacuna deixada por um homem É tão profunda Que tantos outros homens Não podem substituir Pelo menos fazer parecidamente Que a coisa prossiga No seu caminho do passado Ouvindo as palavras Desse amigo aqui Huberto Gil E o outro amigo aqui também Que já falou para o público E eu quero citar A este maravilhoso povo O meu trabalho que eu vim Apresentar agora à tarde aqui Eu estou aqui para apresentar a esse público Um trabalho que eu criei Aqui desde 1973 Eu criei aqui Um trabalho que chama A Segura Veia Quero apresentar a este povo Que talvez não conheça Não saiba ainda o que é o Segura Veia Mas eu tenho que explicar assim Segura Veia, gente É uma boneca de pano Trajada de baiana E ela tem um segredo De carregar Um homem nas costas Com esse trabalho Eu vou apresentar aqui Dentro de poucos minutos E também quero agradecer A todos que estão aqui Me ouvindo Obrigado Aproveitando o desfecho do evento Que é Festival São João No período junino O cantor e compositor Gilberto Gil Além de participar da roda de prosa Foi responsável por anunciar O tradicional São João de Cachoeira Que este ano Segundo a Prefeitura da cidade Iniciará o resgate Do tradicional São João Feira do Porto O forró Pé de Serra Que acontece todos os anos Às margens do Rio Paraguaçu Na oportunidade Entrevistamos o artista Gilberto Gil Que falou da importância do São João E outros assuntos É uma cidade que o senhor tem toda uma história Tanto pessoal Quanto profissional É uma cidade que fez parte essencial da minha infância Era um lugar onde eu passava todo ano Pelo menos duas vezes Agora na época de São João E no fim do ano Quando a gente vinha do interior Para Salvador Minha família Salvador não é morada Minha família Eu e meu pai e minha mãe Moravam lá E eu fui Nasci em Salvador Mas foi logo Então Cachoeira tinha isso Um telomão Um trem Um após Para Salvador Vinha no trem Para cá Para São Félix Atravessava Depois Ia para Salvador E depois Tive muitos amigos aqui Do Roberto Gil Quando veio Para casa Quando eu também Grande amigo Paulo Capuava Pessoal da Desenador Da casa E Visitava sempre Com a frequência Depois do trabalho do ministério também Dedicamos a Cachoeira Um olhar Não queria especial Mas um olhar cuidadoso Porque é uma cidade Importante A Cachoeira Bahia Um acervo Das cidades Coloniais Troveiras É uma das mais importante Como é que o senhor vê Da sua geração Que custia a sanfona de Gonzagão E hoje Os jovens Principalmente Das grandes metrópoles Preferem mais O forró Pop O forró sertanejo E a cultura Do próprio São João Vai se diminuindo Mas a gente quer com tudo Com o samba também Até sempre isso Com todas as manifestações Musicais E não só musicais As manifestações Cênicas No Brasil As danças Tudo isso Porque o Brasil Era um país rural Até Até 1950 Até 50 anos atrás 60 anos atrás Depois passou a ser um país Um plano industrial Inserido fortemente Na cultura global Na economia global Na cultura global Não pode fugir Não pode escapar Não há como escapar Então essa transformação Ou essas transformações São várias São muitas São consequência disso Consequência de 1950 O Brasil No recenseamento De 1950 O Brasil tinha 50 milhões De habitantes Já era um país imenso Grande Populoso Hoje tem 200 milhões São 4 vezes mais Para cada Habitante que o Brasil Tinha em 1950 Tem 4 a mais agora Tem Você imagina 4 Há mais habitantes Que Receberam Influências Variadas De todo tipo E vai ser Cada vez mais Será cada vez mais Porque Está cada vez mais Inserido Nessa dimensão Globalizada Da vida Atual Vai ser assim O Brasil é É Mundeiro É brasileiro No mundo É É assim que eu vejo Andresa Viana Para o Ponto de Cultura Expeção de Cidadania Quilombola Para o Ponto de Cultura